Eu quero começar falando um pouco desse evento. A gente, há um ano, fez um outro evento que era praticamente uma coletiva de imprensa, mas a gente abriu também para leitores. Era um evento que ia me apresentar como um funcionário da WC, como um novo agente de conteúdo. E, naquele evento, a gente contou um pouco para vocês quais eram os nossos planos. O que a JBC estava mudando, que a gente ia ter uma mudança de mentalidade na editora, de qualidade das revistas, que a gente ia passar a ter revistas diferentes, com preços diferentes, com qualidades diferentes. Que a gente já estava tendo um pouco, mas ia passar a ter um contato maior com vocês, leitores e com a imprensa e com quem quer que fosse. Nesse ano, eu acho que a gente conseguiu isso. A gente tem conversado bastante com todo mundo via redes sociais. A gente tenta responder todos os vídeos que chegam para a gente. A gente criou um canal que a gente gosta muito e a gente espera que vocês gostem também, que é o Henchinho Online, um dos vídeos que a gente faz no nosso canal de vídeo no YouTube. para que vocês vejam as nossas novidades, para que vocês conheçam um pouco mais de quem faz os magás. Um deles eu mostrei a redação da JBC. A gente quer mostrar mais coisas para vocês. A gente conseguiu um tempinho, um tempo e muito tempo sobrando, porque a gente trabalha para caramba lá para fechar todos os magás para vocês. A gente conseguiu fazer dois desses Henchinho Online ao vivo, que foram Henchinho Direto. E com o sucesso do evento do ano passado e com essa nossa ideia de maior interação, a gente resolveu tentar transformar aquele evento em um evento anual da JBC. Por isso a gente está fazendo esse segundo evento. E a gente quer tentar que todo ano, por volta dessa época do ano, a gente tenha um evento JBC. A gente tentou para esse ano aumentar o evento. O ano passado foi só mais uma coletiva de preço da JBC. Esse ano a gente está fazendo uma palestra com o Fábio Yabu, que vai falar sobre o Pobo Angels, que vai ser na JBC. A gente vai ter uma mesa redonda sobre quadrinhos racionais, com nomes do quadrinho nacional aí, o próprio Yabu, a televisão, o Cidney Guzman, que mandou um Twitter que está vindo já, com o trabalho no trânsito, você sabe, né, São Paulo? Então, e depois a gente vai ter, claro, a parte da JBC, que a gente vai falar das nossas novidades, vão explicar melhor coisas como o Default Black Edition, como foi feito, por que de certas coisas, vamos falar de outras coisas, da continuidade desse nosso projeto de produtos diferenciados, com preços diferenciados. Mais uma vez, o Black Edition é o maior exemplo disso. Acho que a última fase 2 do que a gente falou, porque é um produto bem diferenciado para livraria, para colecionador, então a gente tem várias ideias para coisas novas que a gente quer conversar com vocês. Então, a ideia do evento é essa, a gente quer tentar se... Bom, deu tudo certo, né, porque a gente conseguiu encher aqui, a gente foi muito contente com isso, então a gente pretende que todo ano tenha outros, a gente vai tentar ampliar ainda mais novas ideias, outras coisas bacanas. A ideia do evento foi mais ou menos essa, que eu queria explicar para vocês. Bom, agora eu preciso dar uma olhada na cozinha, porque quem me falou um pouquinho, a gente dizia foi o Ed, ele que escreveu para mim, e vocês sabem, né, a pessoa fica mais velha, a memória já não é aquela coisa. Sejam bem vinhos, eu enchem mais, eu esqueci de falar isso no começo. Uma coisa assim, muito difícil, eu não consegui lembrar, sejam bem vinhos e tal, Bom, antes de introduzir o nosso super, hiper, mega, autor, escritor, o cara do Vale de Trabalhar, o cara ontem estava lá no Rio Grande do Sul, hoje está aqui, o cara tem eventos, pai, marido, ninja, modelo manequim, modelo manequim famosíssimo. Bom, antes de apresentar ele, eu queria só fazer uma recantulação rápida da história da JBC, a JBC se anda fazendo 18 anos, para quem não sabe, o nosso primeiro mangá foi lançado em 2001, mas a JBC não começou com mangás, a JBC já existia antes, a JBC começou com alguns produtos voltados para japoneses, dekasegris, etc. e tal, tinha o jornal Tudo Bem no Japão, a gente tinha a revista Made em Japão, foi criada a revista Henshin, que era a revista de cultura, que falava de todo mundo pop, falava de cabelo judíaco, falava de anime, mangá e um monte de outras coisas, e depois da Henshin, e antes dos mangás, o primeiro quadrinho que a JBC publicou, foi o quadrinho desse senhor aqui, Fabio Abu, foi o Scumbo Rangers, foi a primeira história em quadrinhos que a gente apostou, era ainda um jovem, talento despontando, ele já era um modelo bonitinho famoso, mas sempre com quadrinhos ele estava começando, exatamente, estava se reinventando, tinha cansado do dinheiro e resolveu trabalhar com quadrinhos, né, fama e tal. Bom, depois do Congo Rangers, vocês sabem a história, começaram a vir os mangás, etc. e tal, e aí a JBC se estabeleceu com uma das instituições mais antigas, que publicou a mangá no Brasil, de lá pra cá, muita coisa saiu, publicamos muita coisa, mas a gente sempre achou que a gente poderia voltar a publicar coisas nacionais também, a gente acha que esse é o momento, a gente conversou com o Abu durante muito tempo, antes de eu entrar até, eu já vim conversando, e relopou muito, não queria saber de como a Rangers e tal, eu mesmo não estava na KDC ainda, mas a gente estava por ele, você tem que relançar o Congolentes e tal, ele me xingava, ele xingava todo mundo que falava, ele parece um cara bem educado e tal, mas não é tanto, assim, e, até enfim, ainda acabou aceitando, e a gente está com um projeto bem bacana, então, chega de enrolação, vamos começar, bate-papo, ele vai falar, e Abu, vem pra cá, sobe aqui no palco, mas já está, então, não, 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 Obrigado.